A gente sempre fala aqui no nosso São Paulo da Sorte sobre mudança de vida. E hoje nós estamos aqui na prática para mostrar uma mudança de vida muito especial. Dia 31 de outubro de 2021. Foi a partir daquele dia que a minha vida mudou. Eu comprei uma casa para quitar em 3 anos. Eu ia pagar em 36 meses de 2 mil reais. Então eu estava trabalhando só para quitar a casa. Eu quitei em 5 meses. Se não fosse o São Paulo da Sorte, eu não teria quitado a minha casa ainda. Eu morava numa casa de dois cômodos. Que foi o meu patrão que comprou para mim. E eu pagava para ele todo mês. Ele descontava do meu salário. E um dia outra pessoa me ofereceu outra casa maior. E eu comprei essa casa também. A prestação também, né? E um dia eu vendia essa casa para dar entrada nesta. Só que ainda faltava 80 mil para essa casa ser quitada. E com o prêmio eu quitei a minha casa e investi o restante em outra casa. Porque hoje eu sou revendedora do São Paulo da Sorte. Então quando as pessoas dizem assim, eu ofereço as pessoas e dizem, ah, eu não acredito. Eu digo, acredite, eu vou mostrar o vídeo que eu ganhei e você vai ganhar também. O São Paulo da Sorte significa abrir uma bênção. Foi uma bênção de Deus. Eu já chorei muito de tristeza. E hoje eu estou chorando de felicidade. De felicidade, assim, porque eu quero que as pessoas ganhem também. Para ter a mesma emoção que eu estou tendo. Porque se daqui a 20 anos alguém me perguntar qual foi a maior felicidade que eu tive depois do nascimento dos meus filhos, foi ter ganhado o São Paulo da Sorte. Eu passei muita necessidade. Como eu disse a você, eu quebrava pedra para comprar pão para comer, porque a gente não tinha o que comer. Eu passei três anos depressivos. Eu tive dois filhos, perdi um, né? Que também foi uma tristeza muito grande na minha vida. Eu cheguei ao ponto de pensar em tirar a minha própria vida. Mas assim, eu sou tão forte. Deus me sustenta de uma maneira tão grande. Senhor, muito, muito, muito obrigada. Porque eu sozinha não ia conseguir. E Deus me abençoou com o São Paulo da Sorte. Porque é bênção. O São Paulo da Sorte entrou nas nossas vidas para fazer mudança de vida mesmo. E mudou a minha vida. São Paulo da Sorte, a sua felicidade é aqui!